Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre mudança do tipo de meta de inflação que tem no Brasil que foi decidida ou que foi comunicada, segundo estão falando aqui, no CMN ontem. O CMN é o Conselho Monetário Nacional e como eu fiz um vídeo ontem falando que havia o risco deles alterarem a meta da inflação, de mudarem a meta de inflação. O Lula está querendo que os juros caiam para o consumidor, então ele poderia aumentar a meta de inflação para forçar os juros para cair, felizmente não fizeram isso, isso seria uma tragédia completa, como eu expliquei no meu vídeo, felizmente não foi isso que aconteceu. Mas eles fizeram uma mudança sim e fizeram uma mudança no sentido de flexibilizar a meta de inflação. Vamos entender o que é essa mudança que eles fizeram. Essa notícia foi sugerida por Peter na banheira com Lulu, Siva Vic e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o governo faz uma reunião de tempos em tempos no chamado CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que define as metas de inflação. Então, isso é definido com muita antecedência, por exemplo, essa reunião agora definiu as metas para 2026, então a meta esse ano, 2023, é 3,25%, ano que vem é 3%, 2025 é 3%, e agora definiu que 2026 é 3% também a meta de inflação. E com isso, tendo definido a meta de inflação pelo CMN, o Banco Central do Brasil é responsável por tomar as decisões técnicas quanto a taxa de juros para manter, para convergir a taxa de inflação para esse valor da meta. Então, justamente, a taxa de inflação está alta, por quê? Porque a inflação ainda está acima dessa meta que tem agora, embora esteja convergindo, mas está convergindo só agora, a taxa de juros serve justamente para evitar, para esfriar a economia e assim levar a taxa de inflação para dentro da meta. A gente já explicou esse mecanismo outras vezes e coisa e tal, então é muito tranquilo. O Banco Central tem que olhar não apenas a taxa de inflação do ano corrente, mas também do ano que vem. Ele tem que saber que esse ano a taxa de inflação tem que ficar em torno de 3,25%, ano que vem tem que ficar em torno de 3%, tem que cair mais um pouquinho. Enfim, isso é como é hoje o sistema de metas aqui no Brasil. E como eu falei para vocês, existia o risco do CMN ontem aumentar essa meta de inflação, o que causaria certamente uma desconfiança muito grande, seria um passo enorme na direção de uma Argentina da vida, de uma Venezuela da vida. Felizmente, o governo optou por não entrar nesse buraco sem saída. Foi mais cuidadoso nisso daí. É o que eu falo, no final das contas o Lula briga muito com o Roberto Campos Neto, porque ele quer ter alguém para culpar caso o Brasil vá para merda, dê problema na economia brasileira, e vai poder dizer que, está vendo, é o Roberto Campos Neto que estava mantendo juros altos, que causou esse problema todo, não foi o Lula e coisa e tal. É lorota isso, porque os problemas são todos causados pelo Lula no final das contas. Ninguém tem confiança num país que é governado por um corrupto socialista, que ontem disse que democracia é relativo e que ele é comunista mesmo e não sei o que lá, enfim. Mas, então, essa é a história. Então, embora o CMN não tenha alterado a meta de inflação, eles fizeram uma coisa que é, sim, um afrouxamento dessa meta, que é chamada a meta contínua. Então, você tem hoje a meta que é para cada ano o calendário. Então, você tem a meta de 2022, a meta de 2023, a meta de 2024, cada ano tem a sua meta e isso é determinado pelo CMN e coisa e tal. O que eles fizeram agora foi definir uma meta contínua, mas aí que está. Em que ano que tem que estar essa meta? O Banco Central é obrigado sempre a buscar essa meta, mas como é que ele faz para saber exatamente o prazo disso? Então, fica a critério do próprio Banco Central poder delimitar qual o prazo que a inflação vai ter que chegar na meta. Então, repara como é que isso é, de fato, um afrouxamento da coisa. Então, por exemplo, vamos supor que atualmente fosse essa meta contínua de 3,25% de inflação. O presidente do Banco Central podia falar assim, olha só, mas eu pretendo atingir essa meta daqui a dois anos. Então, eu posso baixar os juros um pouquinho, porque deixa a inflação ficar alta um pouquinho aqui, ela vai convergir daqui a dois, três anos, vai convergir para a meta, então tá bom. Só que isso é arriscado, porque quanto mais você distancia, ou seja, ao contrário de você ter que fixar no ano que você está atuando e nos anos seguintes também, você passa a ter um ponto no futuro, que você define esse ponto no futuro, quando a meta vai estar convergindo lá, quando a inflação vai estar convergindo para a meta. Isso certamente dá mais liberdade para o Banco Central para afrouxar a taxa de juros, baixar a taxa de juros e com isso causar mais inflação. Ah não, a inflação está 10%? É, não, mas eu vou chegar na meta lá em 2027. Em 2028 eu vou convergir na meta lá. O que é um absurdo, né? Até porque vocês sabem que a inflação tem essa característica de retroalimentação. Se você deixa a inflação alta há muito tempo, ela começa a retroalimentar e aí você acaba na Argentina da vida. Começa a perder o controle totalmente dos preços lá, a Venezuela, a mesma coisa. O Brasil aqui na década de 80 foi a mesma coisa. Enfim, então não tenha dúvida, essa decisão do Banco Central de tornar essa meta contínua que eles chamam, que na verdade é um afrouxamento da meta, é uma meta mais frouxa e isso vai começar a valer a partir de 2025. Olha que curioso, né? Porque justamente a partir de 2025 é que vai entrar o novo presidente do Banco Central indicado pelo Lula, o Roberto Campos Neto. Ele tem mandato até 2024. Então ele vai continuar do jeito que é hoje com a meta por ano e coisa e tal, mas quando chegar 2025 a meta vai passar a ser contínua. O cara do PT vai poder entrar, vai poder jogar a taxa de juros lá pra baixo, pra falar, ihuhu, vamos gastar dinheiro. E justamente pra quê? Pra aquecer a economia aqui do Brasil, pra dar aquela falsa esperança de que as coisas estão indo bem, porque os juros estão baixos. E é aquilo, é o velho truque do populista, né? Abaixo os juros, as pessoas começam a poder comprar coisas, porque fica tudo baratinho e coisa e tal, mas isso é um erro. Por quê? Porque essa coisa fatalmente cresce mais adiante, mais um voo de galinha da economia brasileira, né? Mas pro Lula é ótimo. Por quê? Porque isso vai acontecer nos dois últimos anos do governo dele, ele vai ter o voo de galinha, vai chegar na eleição justamente com a economia bombando, e aí ele espera se reeleger na eleição em 2026, né? Tá muito cedo pra gente saber o que vai acontecer até lá, mas esse aqui é o plano. E é um plano ruim, porque como eu expliquei pra vocês, essa história toda de meta de inflação, Banco Central e coisa e tal, tem o objetivo de evitar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que todo político tem interesse enorme em fazer, dar uma melhorada agora pra depois piorar mais na frente. Pro político é ótimo, ele só vai ficar quatro anos mesmo, vão melhorar o que der pra melhorar agora, porque depois vai piorar mais pra frente, vai piorar mais pra frente, mas é problema do próximo presidente, do próximo candidato que vier lá pra frente, né? Então essa é a história, infelizmente. Mais um populismo econômico que tá vindo por aí, é aquele negócio, felizmente, a gente tem a alternativa agora de não confiar em dinheiro estatal, né? É o que eu falo pra vocês, o Bitcoin tá muito barato, cara, muito barato mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. 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 Tchau.